E da Rússia, o presidente Jair Bolsonaro seguiu para a Hungria. A comitiva brasileira chegou à capital do país, Budapeste, pela manhã, madrugada, aqui no Brasil. No aeroporto, Jair Bolsonaro foi recebido pelo vice-primeiro-ministro. De lá, seguiu para o Palácio Sandor, onde foi recepcionado pelo primeiro-ministro Viktor Orbán. Os encontros são para estreitar a relação bilateral com a Hungria e buscar a cooperação em áreas como defesa, ciência e tecnologia.